Olá gente linda! O vídeo de hoje eu vou testar junto com vocês produtinhos de pele coreanos. Todo mundo sabe que as coreanas são as campeãs em cuidados com a pele. E como vocês sabem também, eu amo produtos de pele em cuidados com a pele, testar eles com vocês. E a Wishtrend me mandou um kit de produtos que é pra acalmar e pra hidratar a pele. Pra peles irritadas, quando a gente faz empresa de pele, quando tá com um pouco de espinha. Então vai lá ajudar a acalmar, a desirritar essa área. A Wishtrend ela envia pra todo mundo e ela tem frete grátis em alguns combos. Então eu vou deixar claro o site deles aqui embaixo, vou deixar também o link do kit que eles me enviaram. Pra vocês que quiserem comprar também o frete, é grátis. E é um kit bem legal. E eu vou testar junto com vocês as primeiras impressões. Eu nem abri os produtos. Eu espero muito que gostem. E vamos pro vídeo. Estamos aqui de rosto limpo pra começar a testar as maquiagens... Maquiagens? Não, Bruna. Os produtos de pele coreanos. Todo mundo sabe que os produtos de pele coreanos são os mais famosos, porque são os mais babadeiros. E eu recebi aqui em casa da Wishtrend. Tô louca pra testar. Ignora minha sobrancelha porque eu achava que ia fazer maquiagem. Então eu pensei, meu Deus, eu gosto de produto de pele. Como é que eu vou passar base no rosto? Então eu fiz a sobrancelha. Eu estou sobrancelhuda. Mas eu vou testar. Claro, aqui tá tudo limpinho, tá? Só passei corretivozinho até aqui. Então o rosto tá limpo pra gente testar esses produtos. Eu recebi nessa caixa aqui. Ela vem toda escrita Wishtrend, Wishtrend, Wishtrend. Que é essa marca. E eles têm vários kits prontos pra pele, que é frete grátis ainda, que a gente ama. E eles têm os kits prontos pra cada tipo de pele. Eles me enviaram um dos kits pra eu testar com vocês. E eu não abri eles nada, tudo fechadinho. Eu não vi nada. Eu só, tipo, eles estavam juntos num papel com plástico bolha. Eu amo. E eu só tirei eles do plástico, enfim. Veio esse aqui, que é um tônico... um toner... Aqui tem esse outro toner. Suple Preparation Facial Toner. Mysterizing Skin Care Program. So, ele é um... sou? Eu falo em inglês. Então ele é um programa de hidratação pra pele. Tá? Ele diz que ele balanceia o pH. É uma hidratação bem profunda. Ele limpa e amacia, entre aspas. Seria isso. O outro é esse aqui, que ele é um... Ele é um creme pra área dos olhos, pelo que eu tô vendo aqui. Não, ele é um creme pro rosto. Mas ele intensifica. Ele é um creme calmante pros rostos, pro rosto também. E daí veio umas amostrinhas grátis, tá? Bem legais. Eu quero entregar pra minha mãe, porque minha mãe tem a pele bem irritada de dermatite. Então eu quero que ela teste também pra mostrar a pele irritada, se ele ajudar a acalmar, né? Esse aqui, ele é... Ai, gotinhas de vitamina C! Que eu adoro o coxinho de vitamina C. Ele é pura excessiva de vitamina C, com extrato de centela asiática. Olha, eu uso isso no consultório. Extrato de uso e extrato de grapefruit. Ele vem assim. Eu já vou abrir tudinho, ó. Ele é holográfico ainda. Veio mais um hidratante. Ele é vegano e ele hidrata gentilmente. Eu acho que ele é ótimo pra usar... Quando você quer usar maquiagem em cima, sabe usar um desse. E esse aqui é um serum. Ai, eu adoro o serum também. Também é vegano. Ele é a base de água e ele hidrata suavemente com a... Hidrata suavemente, gentilmente. Eu acho que eu vou começar com o toner pra passar no rosto. O toner seria tipo um tônico, né? Pelo que eu entendi. Ó, vou abrir a coisinha. Não abri ainda, não vi. Vou abrir com vocês. É as primeiras impressões. E ele vem assim. Hum, que bonitinho. Ele é um óleo de preparação mesmo. Ó, ele vem lacradinho. Eu achei que era pra aplicar com um algodão, mas ele falava pra aplicar com os dedos. Eu achei que ele era tipo pra limpar, mas tipo um tônico na real, né? É, usando as palmas. Ó. Então eu vou colocar aqui. Ah, ele é tipo uma aguinha... Gelatinosa. Tem cheiro de menta, bem bom. Ele falou pra usar a palma, eu botei a palma da mão mesmo, né? Mas pode ser o dedo, né, Bruna? Fala pra aplicar até ser completamente absorvido. Ele absorve bem rápido. Nossa. Ele lembra bastante aquele ácido hialurônico que eu testo, que eu mostro pra vocês. Que ele... Que ele é uma aguinha. Ele é tipo uma aguinha também. Bem legal. E ele já... O meu rosto já absorveu. Bem show esse. Gostei. Ele deixa a pele... Ele hidrata. Dá pra ver que ele dá uma hidratada, mas ele deixa a pele sequinha, sabe? Bem legal. Acho que ele seria ótimo pra utilizar, assim, antes da maquiagem, sabe? Vou pegar a vitamina C. Ah, ela tava fechada. Que legal. Ele vem bem com conta gotas mesmo. Ele vem bem lacradinho. Agora vamos abrir de novo. Ele fala pra aplicar no rosto de manhã e à noite. Ó. Bem conta gotinhas. E como nós estamos de manhã, irei aplicar no meu rosto. Hum, ele é mais oleosinho. Ele lembra bem a textura de um farsalho, sabe? Ele fala pra aplicar uma quantidade significativa. Eu apliquei. Então, agora eu vou espalhar bem no rosto e esperar ele absorver. Ele lembra bem a textura de um farsalho, assim, sabe? Ele é mais oleosinho, mas é aquele óleo que tu sabe que o pele vai absorver. É no rosto e pescoço. Então, vamos espalhar pra cá. Ele fala pra utilizar de manhã e à noite. Ou pingar umas gotinhas no seu serum junto pra utilizar. Achei bem legal. Enquanto ele vai secando, eu vou abrindo os outros. A vitamina C, o rosto já absorveu. Agora eu vou testar esse serum, então. Que ele é super hidratante. Eles falam pra você utilizar nas áreas que você quer acalmar mais. Então, por exemplo, eu tô com as duas espinhas aqui. Tão mais inflamadas. Eu vou aplicar uma porçãozinha um pouco maior aqui. Ou tem o dermatite, vou aplicar nessa área. Então, ele tem essa função de hidratar e acalmar áreas específicas também. Essa linha deles é toda meio calmante, né? E pra peles sensíveis. Então, se você tem a pele sensível, você sabe que é essa a linha certa, tá? Ele fala que é a base de água, que é bem uma aguinha mesmo. E tem essa sensação. Ele parece um gelzinho. Ah, eles têm um cheiro meio de... É um cheiro meio de bebê, sabe? Mas é um cheiro bom. Não é aquele cheiro de bebê enjoativo. Ó, eu vou aplicar um pouco mais aqui, então. Aqui é a minha área, né? Que tá mais complicadinha. Todos os produtos são veganos, então é bem legal que quem tem essa pegada de... Claro, né? Todo mundo cuida hoje em dia pra não ter nada de testes em animais. E esse aqui não tem... Além de não ter os testes, ele não tem nenhum produto de origem animal também. Então, é tudo de origem vegetal. Bem legal. Eu achei bem bom a textura dele. É bem... Bem... É bem fácil de espalhar. Muito emoliente. E a questão dele ser... Bem uma aguinha mesmo. Então, ele deve ser ótimo pra quem tem pele oleosa, ao mesmo tempo sensível. E você quer aplicar antes da maquiagem, por exemplo. O serum também está aprovado. O último produto que eu posso testar hoje é esse aqui, que é um creminho também. Ele veio assim nessa caixinha. Eu só abri o lacrezinho pra tirar pra mostrar pra vocês. Ele também tem a mesma função quase do serum. Ele vai ser um hidratante, também vegano, também pra... Eles falam que ele hidrata gentilmente. Tipo assim, ao mesmo tempo que é uma hidratação, ele não vai deixar sua pele pegajosa. Não vai deixar ela pesada, sabe? Aí, pra quem vai falar... Ah, mas você tá usando todos os produtos juntos. Ele explica bem certinho, passo a passo. Ele coloca assim... Depois da pele ser limpa, ter aplicado o toner, ter aplicado o serum, agora você vai aplicar esse produto. Então, é essa a ordem certa. Ele vem lacradinho também. Eu apliquei a vitamina C antes, mas ele também fala que você pode utilizar a vitamina C. Então, os kits já vêm prontos pra serem utilizados juntos. Tá? Claro que... Ah, hoje eu vou aplicar só o serum e a vitamina C. Hoje eu vou aplicar só o toner e o serum. Hoje eu vou aplicar só o serum e o... Ou só o toner e o hidratante. Você pode fazer esse tipo de escolha, né? Não precisa aplicar todos. Mas, por exemplo, minha pele é muito sensível e ela é muito... Eu preciso ter muito cuidado com ela. Tem a linha prontinha, você pode utilizar ela toda. Ó, só tirei o lacrezinho. Vou fechar aqui. Vamos ver a textura. O serum já secou, tá? Porque como ele é bem uma aguinha, ele seca bem rápido. Vamos ver. Opa! Ah, ele é bem um creminho, ó. Hum, que textura diferente. Ó. Ele é um creminho, mas é aqueles creminhos bem textura de ser levinho, sabe? Um creminho meio gel. Adorei. Vou espalhar também, mesmo esquema. Tudo ele fala pra você espalhar com as mãos, movimentos circulares. E eles todos têm um cheirinho. Ele é um cheirinho, assim, não é um cheirinho de química forte. Ele é um cheirinho que você vai ver que é um produto, mas ele tem um cheirinho de bebê. Mas eles falam que todos os cremes, enfim, são livres de corantes, livres de... Ó, esse mesmo ele fala que ele é um hidratante amaciador, um creme hidratante amaciador e confortável, que vai dar uma grande e profunda hidratação. Ele contém um blend, né? Então, seria um conjunto de muitas coisas hidratantes, ingredientes muito hidratantes, mas livres de corante, fragrância e componentes de origem animal. Apesar de que eu sinto essa fragrânciazinha, provavelmente, dos produtos. Como ele tem muita coisa de origem vegetal, talvez esse cheirinho que eu tô sentindo é das plantinhas que eles utilizam. Ó, o rosto ficou um pouco brilhante, ele ficou bem viçoso. Eu vou esperar ele terminar de absorver. Ó, e esse aqui, ele fala que é um hidratante específico pra áreas afetadas, pra você usar ele na parte de fora do corpo, né? Então, seria pra uso externo. Uma pequena porção na parte afetada de manhã e à noite. Então, é onde você tá mais irritadinha. Como eu tô com essas espinhas, eu vou aplicar ali. Ó, ele vem com uma... Quase derrubindo esse chão. Ele vem com uma espatulazinha, ó. Bem bonitinha. Ele é assim. Tudo tem código e validade, tudo bonitinho. Olha, ele é azul. Azulzinho. Eu vou aplicar uma porção bem pequenininha e aplicar com a espatulazinha mesmo aqui. Olha, ele é um creminho bem... Também quase muito a textura daquele outro. E também eu estou irritadinha. E eu só vou aplicar aqui. Ele fala que você pode aplicar de manhã e à noite. Eu achei que era só à noite. Eu tinha lido só à noite. Mas ele fala que de manhã também é ótimo utilizar. E ele vai ser um produto exatamente pra... O lema deles é simples, mas suficiente. Então, eu só vou dando batidinhas com o dedo pra sentar esse creme nessas regiões. Que são as que estão mais irritadas no meu rosto. Pra acalmá-las. Que é a função dessa linha. E é isso. Eu adorei os produtos. Ele super diferentou. Ele super legais. E com essa pegada coreana que tem todo esse cuidado, né. Essa linha que eu estou utilizando, então, ele é pra acalmar a pele. E é uma hidratação profunda. Pra a pele ficar bem hidratada e calma. Então, nesse inverno, eu tenho bastante ressecamento nessa região. As minhas espinhas ficam bem irritadas. Então, eu gosto de utilizar esse tipo de produto. Porque ele ajuda bastante. Sabe, a pele é um pouco sensível. Tanto que qualquer calorzinho, qualquer coisa, ela fica avermelhada. E eu gostei muito dessa linha. Com certeza, eu vou utilizar. Se você quiser comprar esse e outros produtos, pode ir lá na Wish Trend. Ou a caixinha deles, escrito Wish Trend, Wish Trend. Tem várias linhas. Tem pra cuidados com a pele sensível e pra acalmar como essa. Tem pra pele oleosa, tem pra várias coisas. E tem os kits prontinhos, inclusive. Com frete grátis. Então, eu gostaria de vocês irem lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Eu espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal. E de conferir os produtos lá na Wish Trend. Se você quiser, também esses produtos de pele. Espero muito que tenham gostado. Se quiserem que eu teste mais produtinhos assim, diferentões. Comentem aqui embaixo que eu tento trazer pra vocês. Um super beijo. Até a próxima. Tchau! Tchau!